Fala aí galerinha do Siga Collector! Hoje o nosso unboxing é dessa Barbie made to move Olha só que Barbie muito bonita Ela é feita para mexer, tem várias articulações Dessa série tem esse tipo de Barbie A gente pegou essa primeira aí que é a Tereza E tem todas essas outras O restinho dela é muito, lembra muito da Tereza, né? E vamos abrir essa bonequinha Ficou com os lacos aqui na cabeça Olha gente, nossa Barbie feita para mexer Primeiro a cabeça Ela move a cabeça O braço, ele sobe, desce, gira E ele também gira aqui, ó Ela faz diversas poses, coloca até a mão na cabeça Aqui no tronco dela tem esse O tronco é cortado no meio Para ela fazer esse movimento aqui, tá vendo? Olha só Aí ela faz para o lado Para baixo Faz esse movimento Aqui as perninhas dela Também Ela tem aqui embaixo Aqui embaixo Ela é igual o braço A surra que mexe Aqui ela mexe também Ela faz essa abertura aqui de lateral E de frente Ela abre o espacate Aqui A perna dela Mexe o joelhinho totalmente Aqui Totalmente articulada E o pezinho dela também tem articulação Olha só que boneca linda E essa é a Barbie feita para mexer E agora eu vou fazer uma coisa com essa boneca Gente Ó Essa Barbie aqui Eu peguei ela numa promoção E vou trocar o corpo das minhas Barbies E vou fazer isso com vocês agora Nós compramos essa Barbie Polo Review Sereia O unboxing está aí Só que nós tiramos outra Nós pegamos outra O código é 2601 O código dessa Barbie E ela veio repetida Porque a gente estava procurando o tritão E não conseguiu achar o tritão Parece que não tem aqui no Brasil Tritão, Matel Não consegui achar Então eu vou tirar a cabeça dessa Porque eu amei o cabelo dela E eu vou trocar por esse corpo Vamos lá Vem comigo Pra isso a gente precisa de água quente fervente Da boneca Eu vou colocar nesse plástico Esse plástico Eu comprei ele na Nadaiza Mas sabe esse plastiquinho De zip Então esse plástico aqui Ele é bem grosso E aí eu vou colocar A boneca dentro desse plástico Assim Tá vendo Vou pegar Essa outra bonequinha Que a gente comprou agora Vou colocar aqui dentro Desse plástico Olha aqui Dentro do plástico E vou mergulhar na água quente Gente Eu coloquei essa pedra aqui Pra colocar essa água quente Fervendo Mas fervendo mesmo Nós vamos mergulhar As dózinhas Nessa água Fervendo Tem que mergulhar Toda a cabeça dela Ó Tá vendo? A cabeça dela Tá 100% na água fervente Por quê? Porque ela tem que ficar Com a cabeça bem molezinha Pra gente arrancar a cabeça fora Por isso que a água É fervendo 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 Deixar ela aí Uns 5 minutinhos Uns 3 minutinhos Tá bom? E aí a gente já retorna Pra tirar a cabeça da boneca Vamos lá gente Ó Elas estão aqui Já faz um tempão Tá bem quente Eu peguei uma toalha aqui Pra poder secar Vamos ver A cabeça Parece que tá bem molinha Vamos ver se sai Saiu Ó Tá vendo? Já temos uma descabeçada Vamos pra segunda Secando ela Tirando o plástico Que tem a cabeça Tá mole? Tá Nossa, mas Essa tá mole Mas não tá mole, tá? Que difícil Saiu também Agora Vou aproveitar Aqui tá mole Ainda a cabeça E vou Colocar Dentro Da outra Já pensou se eu coloco errado? Vamos lá Só aquela aqui dentro Já soquei uma Vamos colocar a outra Cabelinho da outra Vamos aproveitar Que tá quente ainda Ó Porque isso aqui é assim Ó Tá vendo? Afinal de contato É perigoso quebrar Esses Negocinhos Então tem que tá bem quente Você vai apertando E colocando Até Chegando Crânio Essa aqui Tá mais difícil De cortar Eu vou colocar Mais um pouquinho Na água E essa aqui Não tá entrando Então vai pra água Vai ficar mole Minha filha Eu preciso É até aí dentro Essa aqui Ó Tá vendo? Tá ficando com a cabecinha Pra dentro Esse Aflouça um pouquinho E tá perfeita Olha só Que linda Nossa Barbie Ficou com um corpo novo Com um cabelo novo Tá maravilhosa Agora vamos colocar Essa aqui No corpo dela Né? Vamos lá Fica muito quente Mesmo Vamos ver se tá mole Essa aqui não tá querendo entrar Uma voltinha aqui Vai, vai Vai dando volta Vai dando volta Ainda precisa Será que vai dar mais Será que aqui não tá Ah, entrou Tá vendo? Tá de corpo novo Aê Bem bonita Tchau Agora que eu enchei com água quente E vamos Transformar Nossa sereia O rosto dela Não ficou tão perfeito Né? A cor tá um pouquinho Distante Mas gente Foi a Barbie mais barata Que eu achei Que foi feita pra mexer Né? Então vamos lá Depois eu passo Se o pozinho não tá tudo certo Vamos transformar A minha color review Repetida Em uma color review Totalmente Nova Olha só Como é que vai saindo Aqui a tinta dela Que sensacional E ela faz Bastante xixizinha Aqui, ó Vou colocar aqui Ela Na frente do tubo Olha só Que linda Ficou Assim, né gente? Igual eu falei Ela está É A cor tá um pouquinho Diferente da cabeça Eu não sei se vocês repararam Isso Mas eu reparei A cabeça tá um pouquinho Mais Escura Ah, mas tá linda Deu certo Uma ficou Com articulação E a outra Virou color review E eu vou deixar O card aqui Pra vocês verem A transformação Da color review Essa bonequinha aqui Uhul Vou deixar o card aqui Pra vocês verem Que tem duas bonecas Color review Que a gente transformou E siga Colector Bye Tchau, tchau pessoal Boa 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto